Eu vou twittar papo L Vem pra tu é amor Que caralho? Qual foi padrinho? Vem pra tu é amor Porra, ta perdido ai porra Aqui é o Gauleze Cê ta bem? Aqui é o Gauleze Salve Gauleze aqui Gauleze da tipo L Vem pra tu é amor Vem pra tu é amor Bora Lidia